GAMERS E GAMES No novo COD, Call of Duty Modern Warfare será um reboot suave para a franquia da Infinity World. O novo jogo virá com várias novidades, como suporte a crossplay e uma nova engine. Sim, Call of Duty Modern Warfare usa um novo motor para fornecer uma experiência imersiva e fotorrealista. Isso significa novas tecnologias e novos recursos como fotogrametria, iluminação volumétrica global, entre outras coisas que estarão presentes no game. A nova engine também conta com um sistema de streaming baseado em blocos híbridos com materiais baseados na física e nova renderização PBR. Além disso, resolução 4K e suporte HDR, juntamente com o DirectX Ray Tracing para usuários de PC, estará presente. Para a imagem de visão térmica e noturna do jogo, a renderização espectral tem sido empregada para representar melhor os dois modos. Os jogadores também podem esperar uma animação de ponta e um sistema de formas combinadas, juntamente com novas ferramentas de áudio. O Dolby Atomos em plataformas suportadas também está confirmado. O desenvolvedor também revelou que a versão para PC será totalmente otimizada e desenvolvida pela Binox. Outra coisa que os fãs de Call of Duty se acostumaram a ver, mas que não vai aparecer em Modern Warfare, é o modo zumbis. Popularizada pela série Black Ops da Treyarch, a Infinity Ward fez uso desse modo no Call of Duty anterior, ou Infinity Warfare, mas eles acreditam que não combina com a temática do novo game. Nas próprias palavras de Jacob Minkoff, diretor de jogabilidade da campanha, em entrevista à PlayStation Lifestyle, disse Nós estamos tentando criar um mundo autêntico e realista. Não temos a flexibilidade de fazer algo como colocar zumbis no jogo. Isso comprometeria a sensação de jogar em um mundo que parece realista, autêntico e relativo aos conflitos atuais e às coisas que enfrentamos. Haverá uma experiência cooperativa com uma narrativa própria, semelhante ao que os Modern Warfare fizeram no passado. E essa narrativa, segundo Minkoff, seguirá diretamente da história contada na campanha. Ainda não estamos prontos para falar sobre o jogo cooperativo, mas o que vou lhes dizer é que o enredo single player leva diretamente para o enredo cooperativo, disse ele. Não existe parada, os eventos apenas continuam. Esses elementos, jogabilidade, progressão e história, apenas continuam em tudo que temos em disco ou no arquivo digital. Call of Duty Modern Warfare será lançado dia 25 de outubro para Playstation 4, Xbox One e PC. Senhores, finalmente tivemos a revelação oficial da data de lançamento de Death Stranding, em desenvolvimento para Playstation 4 por Hideo Kojima e sua equipe na Kojima Productions. O game chega dia 8 de novembro e você poderá escolher entre a Standard Edition, a Digital Deluxe Edition e a edição de colecionador. Todas contendo o jogo completo e incentivos de bônus de pré-compra. Reserve a Standard Edition e receber imediatamente um voucher para baixar um avatar da PSN, Shibu Ludens, uma versão estilizada do icônico logo do Kojima Productions. Além disso, receberá um tema dinâmico para a PS4 de Death Stranding no lançamento. A pré-compra também inclui versões douradas de itens do jogo recebidos normalmente, como óculos de sol dourados para o Sam, chapéu dourado, gold speed skeleton, aumenta a velocidade de movimentação de Sam quando equipado e gold armor plate, aumenta a proteção contra qualquer dano que Sam receba. Reserve a Digital Deluxe Edition e receba todos os itens da Standard Edition, além, é claro, de mais alguns como versões douradas especiais de itens do jogo recebidos normalmente, óculos de sol dourados Ludens Mask, gold power skeleton, melhor habilidade de Sam manipular cargas pesadas, gold altair skeleton, melhor habilidade de Sam se equilibrar em terreno estável e gold armor plate, nível 2, melhora a proteção de Sam contra quedas, tiros, entre outro. Além disso, você também receberá bônus digitais, como Death Stranding Time Fall, a trilha sonora original do mundo de Death Stranding, o download digital do álbum musical e o vídeo digital de bastidores e making of. E isso não é tudo. Na edição de colecionador, você recebe todos os itens das demais versões e ela ainda vem num Stealbook e traz consigo uma estatueta de tamanho real do BB Pod, caixa especial Bridges e porta-chaves Ludens. Death Stranding chega exclusivamente para a Playstation 4 em 8 de novembro. Para encerrar, vamos falar da Sony, que como todo mundo sabe, está trabalhando há anos para ter exclusivos de alta qualidade em seus vários estúdios ao redor do mundo. A grande maioria deles foi criados pela própria Sony, mas agora parece que eles podem estar à procura de estúdios existentes e, consequentemente, adquiri-los em um esforço para reforçar a linha de exclusivos do PlayStation 5. O CEO da Sony, Jimmy Ryan, segundo o site Push Square, disse aos investidores que a empresa planeja investir em estúdios de primeira linha por meio de crescimento orgânico e aquisições, no período que antecede o lançamento do PlayStation 5. A Sony não faz uma grande aquisição de estúdios desde 2011, quando comprou a Sucker Punch Productions. É possível que o novo plano da Sony em adquirir estudos existentes possa ser uma resposta às agressivas aquisições feitas pela Microsoft nos últimos anos. A lista de estúdios comprados por Spencer e companhia tem grandes nomes, como a Obsidian Entertainment, Ninja Theory, Playground Games, entre outros. Vamos aguardar agora para ver se a Sony vai mesmo reagir e incluir novos nomes para o futuro PlayStation 5. O que acharam das notícias destacadas no vídeo de hoje, pessoal? Fale aqui nos comentários, deixe seu like e compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação. Siga nossas redes sociais e acesse nosso site gamersegames.com.br para ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos jogos, séries, filmes e tudo mais. Eu sou o Marcelo Rodrigues e vejo vocês na próxima. Tchau!